Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um passo a passo de maquiagem para iniciante automaquiagem com foco na preparação da pele. Já faz um tempo que eu venho recebendo esse tipo de pedido mas eu estava meio elutante em trazer, até porque algumas de vocês já sabem, não sou maquiadora profissional apesar de já ter feito alguns cursos, mas um deles inclusive não finalizei mas nunca me senti à vontade para dizer eu posso ensinar. Aqui no Tua Beleza trago apenas as minhas experiências diante de uso de alguns produtos, experiências, enfim. Só que esses pedidos aumentaram um pouco depois que eu compartilhei algumas dicas relacionadas a cílios postiços daí que eu analisei e resolvi trazer a partir do meu olhar, a partir das minhas experiências a forma como eu insiro nas minhas maquiagens, para ajudar quem talvez tenha algumas dúvidas quem está iniciando, quem não sabe bem o certo que aplicar. De certo que vocês com certeza já ouviram várias dicas de vários ensinamentos, de forma alguma eu quero dizer para você eliminá-los ou esquecê-los o que eu vou compartilhar, espero que de alguma forma acrescente a forma com a qual você se maquia no seu dia a dia então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de preparação de uma pele que eu faço, seja para o dia, seja para a festa. A pele está limpa e como primeiro passo eu começo hidratando ou aplicando o Prime ou utilizando os dois o que eu mais faço é aplicar o hidratante como base da maquiagem além de ter um plus de hidratação, tratamento, digamos assim na minha mente é como se fosse uma camada protetora que impede que aqueles produtos de maquiagem entrem direto em contato com a pele eu sempre pensei dessa forma e é uma coisa que eu levo para a vida aplico um pouco de hidratante em todo o rosto você vai usar o que melhor te atender para o seu tipo de pele os que eu mais utilizo são da Nivea, seja soft ou esse que ultimamente tem sido dos que eu mais tenho usado a versão nutritiva espalho em todo o rosto até sentir que a pele absorveu bem por experiência pessoal, o hidratante na minha pele atua de forma bem semelhante a um Prime segurando a make a única coisa que ela não atua tanto quanto alguns Primes é de minimizar os poros quando eu quero uma make mais profissional, assim com a pele mais lisinha daí sim eu aplico um Prime aí eu aplico um pouco estou aplicando esse Prime Instamate da Quindice Berenice espalho, dou batidinhas principalmente nessa área central aqui que é a área de primeira visão e aparentemente deixa a pele bem mais lisinha pré-make basicamente é isso se você não dispensa protetor solar ele entraria antes do Prime vem logo em seguida do hidratante seria hidratante, protetor solar e em seguida o Prime agora sim vamos para a make aplica a base da sua preferência de uma forma bem uniforme se você gosta de reboco, carregue bastante mas se você, assim como eu, que gosta de umas opções mais leves nada muito carregada opte por um BB Cream ou uma base um pouco mais leve vou aplicar a mate Superfix do Boticário ela dá uma cobertura suficiente para mim não fica muito carregada e deixa a pele bonita vou espalhar com a esponjinha a esponja está úmida e daí que é uma das opções que eu também prefiro aplicar tanto base quanto corretivo mas obviamente você pode passar com o pincel também uma opção que eu gosto demais é essa aqui da Ruby Rose o Kabuki 3D HD desse lado aqui eu vou espalhar com ele para vocês verem é uma forma de depositar o produto também super livre você faz o que achar melhor ou aplica direto no pincel, aplica direto no rosto eu prefiro aplicar direto no bolso em seguida corretivo e esse é um dos passos que eu mais gosto quem acompanha estruturais aqui sabe que muitas das vezes eu nem aplico base eu que gosto de uma pele mais leve, sem pesar opto por usar só o corretivo e na minha opinião já resolve a situação de minimizar as marquinhas mais escuras do rosto como olheiras, manchas, marcas de espinha eu acabei esquecendo de falar quanto a forma de aplicação amo esse formato em triângulo invertido que não só camufla as olheiras como deixa essa área muito mais iluminada ao invés de aplicar só exatamente na olheira o que eu estou usando é o da Natura Aquarela que é uma opção que eu adoro muito em ponta também com a esponjinha ainda úmida deixa o acabamento bem bonito pálpebra móvel sempre que é uma área do rosto que fica bem escuro pelo menos a minha trazendo e espalhando aqui pra cima eu não apliquei direto porque eu acho que essa quantidade já dá mas tem vezes cheio e a gente carrega aplica um pouquinho aqui também estão aqui no queixinho pra dar aquele ponto de iluminação e já fazer aí com o contorno labial no topo que já ilumina também logo em seguida a gente dá uma matificada se sua pele for uma pele oleosa certamente você já sabe que tem que dar uma selada pra ela não ficar brilhando ou transferir com facilidade mas é um passo bem interessante pra todo tipo de pele dependendo do produto que eu uso muitas vezes por ter uma pele às vezes normal mista dependendo do clima eu nem selo com pó só pro corretivo ou base e vou tem pó compacto pó solto o pó compacto hoje na minha opinião eles se tornaram mais leve comparado aos pós soltos dá só um matificado dá uma sentada eu tô aplicando bem de leve esse aqui é o Fit Me da Maybelline que tem essa proposta de leveza é um pózinho mais leve e agora eu vou pro contorno tem uma infinidade de opções de contornos também no mercado tem um pózinho unitário que pode ser utilizado tranquilamente como contorno dependendo do seu tom de pele e tem as paredinhas de contorno separei essas que eu mais gosto aquelas que eu sempre tô pegando essa é da Ruby Rose que tem não só pó pra contorno quanto iluminador mas pra facilitar a vida eu vou pegar esse unitário aqui é um tomzinho bem bacana um tomzinho de marrom que eu adoro não fica tão pesado bem natural você faz o contorno seja com um pincelzinho de blush normal sempre aqui do alto na direção do buraquinho aqui do ouvido esfumando etapa que tem a função de trazer o contorno natural do rosto já que a gente apaga com base corretivo e dá uma evidenciada uma simetria dá uma desenhada mais no rosto testinha também se você tem um papinho e quer dar uma amenizada vem aqui pra baixo do queixinho continuidade a partir do nariz aqui isso opcional tem gente que não gosta tem gente que gosta eu sou dos que gostam então sempre ó dou uma esfumada de leve aqui com o mesmo pozinho tá agora sim vou pra parte do bem que muitas das vezes eu faço antes do contorno ou também posso fazer depois do contorno pra deixar ele mais desenhado pra deixar ele um pouco mais evidente daí que você pode concentrar o próprio pó compacto utilizando uma esponjinha você pega esfrega aqui pega bastante deposita abaixo de onde você fez o contorno ligando aqui ó ao final dos lábios e veja a diferença que dá ele evidencia um pouco mais o contorno ele dá uma limitação um ar meio que profissional ele conserta se você ultrapassou muito da linha deixou muito escuro essa região e isso é em caso de você não ter esse tipo de pó solto específico pó translúcido pó amarelo pó champanhe enfim peguei aqui o da Miss Lari que é uma versão que eu tenho usado no momento e que me surpreendeu tenho achado ela até bem semelhante ao de algumas marcas daí mesma coisa pega a esponjinha o pó e você dá depositado vai desenhando aqui ó a quantidade também é livre tem gente que aplica muito tem gente que aplica pouco tem gente que aplica médio eu fico nesse meio terminho aqui você vem aqui na olheira e deposita um pouquinho também o medo de muitas pessoas é ficar esbranquiçado super natural que isso aconteça eu tinha muito medo mas você tem que varrer bem tem que tirar bastante vou correr pro blush enquanto ele tá aqui já já a gente remove também tem infinitas opções de blush no mercado eu gosto dos rosinhas coralzinhos tô com esse daqui da Ruby Rose que é um dos que eu mais tenho utilizado no momento da Louis Anse Mulheres Incríveis cor C eu usei muito é uma opção que eu acho lindo mate de amor B da Jasmine também é uma opção linda coralzinho pra quem gosta voltar pro Mulheres Incríveis cor C agora já vou usar esse redondinho aqui da Ruby Rose F25 esse da Louis Anse ele não chega a ser um blush muito rosadinho ele é um pãozinho mais natural olha um rosinha meio queimado nada muito forte muito pink olha que lindo que fica dá um arzinho de saúde muito bonito agora sim vamos correr pra varrer esse pó o ano vem ele sai por completo é como se ele ficasse ele assasse de fato e aquela base externa ficasse mais solta pra você remover claro, o passo que eu esqueci mas é bem essencial porque de fato se você não fizer aparenta como se estivesse faltando alguma coisa sempre fica um pouquinho mais claro ao passar base passar corretivo que é a sombrancelha vocês devem ter notado no decorrer do vídeo enquanto ela não está mais mexida eu gosto de praticidade então muitas das vezes eu recorro ao lápis retrátil esse aqui é da Ruby Rose vocês já perceberam também o quanto eu uso outras vezes uso pó específico pra sombrancelha paretinha de pó também já usei muito o da Ruby Rose tem a pastinha da Mistelare que também é uma opção muito bacana vou fazer de cada lado de um jeito e daí que eu vou contornando aquelas partes que eu vejo que está mais esbranquiçada que está meio falhada que precisa ser evidenciada dando essa garimpada assim ó que eu vou dando uma levantadinha estou precisando retocar minha micro enquanto isso a gente vai dando esse jeito desse outro lado vou aplicar um pouco da faixinha o pincel que eu estou utilizando é esse do específico pra sombrancelha da Macrylan C12 depositando e desenhando sombrancelha finalizada finalizar essa pele iluminador um dos passos que eu mais gosto acho que dá um tchan na make pegar essa paletinha mesmo da Ruby Rose é a paletinha infelible é super pigmentado olha só até demais tem um tom bem pérola no outro um pouco mais champanhe vocês já viram nos tutoriais eu muitas das vezes taco-lhe o dedo mesmo e vou esfumando assim ó dando batidinhas aplico sempre em cima de onde você aplicou o blush é um ossinho que você vai sentir ao dar uma batidinha com o dedo e sobe um pouquinho próximo à sobrancelha eu apliquei bem pouco aquela diferença você pode pegar um pincelzinho da sua preferência gosto de pincéis para esfumar pincéis com topo fofão arredondado vou pegar o mesmo aqui ó e você aplica esfumando muitas vezes eu prefiro o dedo e na minha opinião alguns aderem melhor à pele gente é lindo né e gosto também de aplicar no topo dos lábios dá uma diferença quando você aplica batom e topo do nariz dá um ponto de luz bonito outras áreas que eu gosto do cantinho interno do olho dá uma iluminada bem bacana mas eu já tô indo pro olho né a questão era só preparação da pele pra não finalizar desse jeito que essa boca é meio pálida vou aplicar um batom pra finalizar direitinho esse aqui da NYX um batom que vocês têm gostado muito quando apareço com ele essa cor aqui é Abu Dhabi nude lindo marrom essa é minha sugestão de preparação de pele pra iniciantes eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado e tirado as dúvidas de vocês vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueça deixa aqui seu like se inscreva no canal e seu comentário se vocês gostarem vai ficar como quadro fixo aqui no canal e aceita sugestões pros próximos já tem vídeos um pouco mais antigos mas tem sobre esfumado sobre aplicação de blush aplicação de contorno do iluminador mas se vocês quiserem atualizados vão deixando aqui nos comentários também que eu vou ter o maior prazer de trazer mais atualizadinho pra vocês beijo fique com Deus e obrigado pelo carinho tchau tchau